Me sinto tão amada, isso faz bem Com o coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Com uma brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando pro meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva e agora sua mulher Me sinto tão amada, isso faz bem Com o coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Com uma brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando pro meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva e agora sua mulher Vamos nos molhar com a chuva do senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Fazer que a lei da pena Tudo que a gente conquistou Vamos juntos fazer Um conto de agradecer para o seu Quando nós precisamos e me apareceu Um presente e o remetente era Deus Me sinto tão amado e isso faz de bem Você foi como um dilúvio de amor Arrancando pro meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva e agora sua mulher Você é meu Deus e meu Deus e meu Deus e meu Deus e meu Deus Você é minha tempestade do bem Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva e agora sua mulher Oh